Você tem falado essa cidade. Eu agradeço bastante aí o apoio. E peço você para estar se inscrevendo aí no canal. Dar um like no vídeo. Ativar o sininho. Para receber a notificação dos próximos vídeos também. Eu vou estar finalizando ele aí. Eu não sei quando que vai sair a parte da pintura. Sem contar as restaurações que eu tenho para fazer. Eu comprei um monte de bicho para fazer a restauração. E está parado. Eu tenho que fazer as restaurações deles. Mas é isso aí. Você tem que ter vídeo de time aqui e over e tal. Mas eu tenho que organizar tudo. Meio que está demorando para sair vídeo. Quando eu vejo o dia já passou. Então é isso aí pessoal. Acompanhem o vídeo. Espero que gostem. Vejo vocês no final do vídeo. Ou no meio. Sei lá. Vai ter uns cortes né. É isso aí. Tamo junto. Bora para o vídeo. Tchau. 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 mais do que eu era, meu nome é Oliver Queen então pessoal eu tô aqui com o resultado final do Arqueiro Verde e Oliver Queen da série da CW, eu gostei bastante de trabalhar nessa peça, eu gostei de como os detalhes ficou uma das partes que eu mais gostei foi o cadarço aqui do sapato, deu um efeito bem legal ver cada um deles ali, gostei do jeito que a face dele ficou, normalmente eu não faço muito personagem assim aqui né, o último que eu fiz foi, o último que eu fiz assim personagem humano né, foi o Homem-Aranha, mas eu não tenho certeza eu cheguei a fazer um Arqueiro Verde, foi esse que apareceu aí na foto, esse aqui tá todo sujo todo acabado, eu fiz ele quando eu só tinha biscuit, eu tinha acabado de sair aí da argila e comecei a mexer com o biscuit, inclusive aqui a parte onde ele põe o pé, até murchou, tá vendo, porque o biscuit ele vai murchando com o tempo, ele perde massa com o tempo, ele vai secando e ele vai ficando menor, e então ele tá diferente do que ele era antigamente, mas ainda assim, olha só eu pintava usando xadrez, aquele xadrez que mistura em tinta, é bom ver que deu pra dar uma avançada aí né, e aqui tá uma peça de uns que, quatro anos atrás por aí, e aqui uma peça atual, com a massa diferente, ferramenta e tudo mais então, é bom ver aí que deu pra dar uma avançada. Você aí que começou a fazer as suas esculturas e não tá satisfeito com o resultado, não precisa se preocupar né, continue tentando, não desista, você vai ficando cada vez melhor você vai aprendendo com seus erros e é isso aí deixa eu ver se eu mostro ele mais de perto ó, eu gostei demais de fazer essa peça ó, igualzinho na série quando eles não mostram a identidade dele ó e eu não fazia todo dia, como vocês viram aí eu fiquei meio que procrastinando e jogando pro dia seguinte, jogando pro dia seguinte é, de vez em quando eu pegava e fazia então é, procrastinar foi o que atrapalhou mais aí na fazer escultura eu finalizei ele e passou mais uma semana e eu não gravei o resultado final pra você ver como é que é tenso aqui está também uma comparação que é o meu flash aí da da Artifix o Arqueiro Verde ficou um pouco maior que ele eu não fiz pra ser em escala com esse aqui eu fiz só pra ter o Arqueiro Verde mesmo eu não tenho o Arqueiro Verde da série na coleção eu cheguei a fazer o Zoom, mas não fiz o Arqueiro Verde mais um personagem pra coleção CW e o Zoom eu ia trazer, só que ele tá guardado e vai dar uma trabalheira, tem algumas peças na frente dele né pega ele lá no fundo então eu vou deixar pra mostrar ele no outro vídeo talvez na próxima parte aí da pintura eu quero que vocês deixem aí nos comentários o que você achou dessa peça eu também tô trabalhando em uma outra peça aqui eu peguei um personagem que eu tinha aqui um boneco do Batman que tava todo acabado sério, tava muito, muito feio uma capa de pano comprei na feira e aí a ideia era transformar ele no Exterminador então eu comecei a fazer aqui a máscara do Exterminador em cima do Batman pode ver que tem até aqui o encaixe já tá no jeito o resto eu tenho que fazer ainda então deixa aí nos comentários se você quer que eu continue a fazer o Exterminador ele vai ficar mais ou menos desse tamanho aqui mesmo é mais ou menos desse tamanho deixe seu like aí, seu comentário se inscreva no canal pra não perder também os próximos vídeos você deve ter reparado que apareceu um periquitinho aí na hora do na hora que eu tava mostrando a peça pois é, esse periquitinho ela é fêmea né tá aqui do meu lado e eu ganhei ela vai tá aparecendo aí também nos próximos vídeos uma vez ou outra já tô providenciando pra ter um outro aí um amiguinho pra ela ah, sem vergonha sobe aqui na minha mão pra você ver que você é mansinho ah, que maneiro hein vai lá, opa subiu em cima do celular de novo é isso aí deixa eu colocar ela aqui no canto e já volto se inscreva aí no canal dá um like no vídeo ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos também e eu espero que eu tô trazendo aí uns personagens mais legais aí que vocês gostem beleza? é isso aí tamo junto até o próximo vídeo falou e fui! Tchau, tchau